Eu estou lendo novamente o livro do Yuval Noah Harari, Sapiens, e olha o que ele coloca logo no primeiro capítulo, na página 22. Uma das utilizações mais comuns das primeiras ferramentas de pedra era abrir os ossos para retirar a medula. Alguns investigadores acreditam que esse foi o nosso nicho original. Tal como os pica-paus se especializaram na extração de insetos dos troncos das árvores, os primeiros seres humanos aperfeiçoaram-se na extração da medula dos ossos. Por que a medula? Bem, suponha que está observar um grupo de leões a caçar e a devorar uma girafa. Espera pacientemente que eles terminem. Então ele está falando aqui que durante milhões de anos os seres humanos comiam o que restava, certo? Seja os ossos dos animais, plantas que iam recolhendo. E hoje, na nutrição, o caldo de ossos voltou a ser moda. Seja o caldo de ossos feito em casa, fervido, para liberar o colágeno. Seja o caldo de ossos ou bone broth industrializado, que as pessoas encontram muitas vezes em pó como suplemento rico em colágeno. E o colágeno, ele contém glicina. Esse é um dos aminoácidos do colágeno. O colágeno também vai conter outros aminoácidos, como lisina, prolina, hidroxiprolina. Mas quando a gente pensa especificamente no caldo de ossos, bone broth, estamos pensando em um produto que é bem rico em glicina. E a glicina vai estimular no fígado a produção de glutationa. É uma importante substância antioxidante e com efeito promotor de eliminação de toxinas. Então, muita gente pensa em colágeno para pele, colágeno para diminuição de dor, quando a pessoa tem osteoartrite. Mas no caso do colágeno tipo 3, como é o caso do caldo de ossos, a função mais importante é justamente essa função destoxificante.